Eita lasqueira, sou! Fios elétricos, panelas velhas e vara de pescar com molinete. Tudo isso estavam sendo furtados de uma casa lá no Paranapungá. Aham. E só não foi levado porque o povo, isso mesmo, o povo ligou no 190 e falou assim, olha, estão roubando, corre aqui. E claro, para conseguir chegar em uma velocidade e impedir, foram eles, o pessoal do Getan. Conseguiu prender o homem de 45 anos. Ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas, Alfredo Neto. O Getan chegou em tempos para impedir que o cumpade Lalau levasse tudo isso e algo mais, né meu amigo? Isso mesmo, Israel. E ele estava dentro da casa furtando mais produtos. Já havia pegado essa montoeira de fios de cobre, panelas velhas, varas com molinete, entre outros objetos. E estava em um cômodo da casa, quando foi flagrado pelos policiais do Getan, quebrando a parede para arrancar mais fios, janelas, outras coisas que ele pudesse vender no ferro velho e conseguir dinheiro para comprar drogas. No final da tarde de ontem, o Getan recebeu ligações de moradores do Paranapongá relatando que este homem teria invadido uma casa que estaria fechada e estaria depredando a essa residência para poder realizar furtos. Rapidamente, as mortes do Getan foram até o local e os policiais encontraram na varanda da casa o material já separado para ser levado e escutaram o barulho dentro da casa. Ao entrar dentro da residência, os militares encontraram o homem dentro de um cômodo quebrando as paredes para retirar mais cabos elétricos e outros produtos que pudesse vender em algum ferro velho que faz essa compra ilegal de produtos para auxiliar esses usuários de drogas a se manterem no vício do entorpecente e manter os traficantes faturando. Os policiais deram voz de prisão ao homem de 45 anos, que é velho conhecido do setor policial, foi levado para a DEPAC, autuado em flagrante e o material apreendido para que seja devolvido para a vítima caso a vítima reclame esses produtos. Como o crime foi flagranciado pelos policiais, então não teve como o cidadão reclamar que não havia nenhuma vítima, já que a ação criminosa foi flagrada pelos militares e relatado no escopo policial. Agora, atrás das grades, no presídio de segurança média, o homem irá aguardar pela audiência de custódia e talvez irá continuar fechado para aguardar pelo julgamento, pelo crime de furto. Sabemos que é muito difícil ele passar dos 15 dias preso, Israel.